A Marvel vive excelente fase, mas não é no MCU não, meus amigos, é nos videogames mesmo. E se você acha que eu tô exagerando um pouco quando eu falo isso, hoje eu vou trazer alguns pontos do porquê você que é fã da Marvel está com muitas opções bacanas pra se divertir no mundo dos jogos. E se você ficou curioso um pouco com esse vídeo e o que eu tenho pra apresentar aqui pra vocês, já manda um like aí, clica no gostei pra dar aquela moral e ajudar com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas e mais fãs da Marvel. E caso você seja novo por aqui, se inscreve pra fazer parte dos dragões e não ficar de fora das novidades, demorou? Bom, meus amigos, caso vocês não tenham percebido, a Marvel adotou uma estratégia de negócios nos games onde ela decidiu espalhar as suas marcas por diferentes produtoras e assim tentar fazer com que suas propriedades intelectuais atinjam o maior número e mais variado tipos de jogadores por todo o mundo. Uma estratégia bem ousada e que muitos podem criticar, pois claramente isso acaba rendendo alguns jogos bem ruins ou que acabam fracassando, porém é inegável que muitos acertos têm saído dessa estratégia também. E particularmente eu prefiro essa estratégia ao invés do que acontece com a DC Comics, que está completamente na mão da Warner e que depois da franquia Arkham vem colecionando fracassos atrás de fracassos. Então é tudo questão de gosto mesmo. A Marvel tem atacado várias frentes e eu quero começar contando alguns dos jogos e parcerias que têm sido muito positivas, tanto para eles quanto para nós que somos fãs desses personagens. É claro que ouvir aqui falar de Marvel's Spider-Man exclusivo do Playstation é chover no molhado e todos vocês já sabem que o jogo é um completo sucesso, além de um dos melhores jogos de super-heróis da história. Então eu pretendo começar com uma parceria muito forte que toda a Disney fechou, mas que no momento da gravação desse vídeo estamos no meio de uma temporada completamente focada na Marvel dentro do Fortnite. A Epic Games junto da Marvel conseguiu entregar uma temporada completamente focada em alguns personagens, onde temos diversas skins dentro do jogo, como de costume, e também diversos poderes deles dentro da partida no Battle Royale. Como o escudo do Capitão América, o arsenal do Máquina de Combate, luvas do Homem de Ferro, garras do Pantera Negra, e até mesmo podemos nos tornar o Doutor Destino dentro da partida e devastar nossos oponentes, cara. O carinho a cada uma das mecânicas e detalhes, a tensão que eles dão a isso tudo, a Epic Games faz valer a pena cada centavo gasto nessa parceria. E nós, fãs, acabamos podendo experimentar a gameplay de diversos personagens que talvez não teremos acesso se não fosse dentro do Fortnite. Tá simplesmente incrível. Seguindo a nossa jornada por essa excelente fase da Marvel, nós temos aquele player que gosta de jogo casual, que quer jogar uma ou duas partidinhas no celular ou no PC, descontraído e sem passar raiva, um excelente jogo de cartas que fez muito barulho no início, mas que se mantém muito sólido e divertido até hoje, que é o Marvel Snap. Recentemente me peguei jogando com mais frequência o game, que consegue fazer ser muito divertido a gameplay em si. Mas também o lado do colecionismo dentro do jogo é bem forte, com diversas cartas e artes incríveis. O jogo facilita tanto pra você poder jogar e se divertir nele, que ele tem até um sistema onde você escolhe a carta que você gosta, e ele monta um deck baseado naquela carta pra você, pra que assim você possa apenas entrar em partidas e se divertir com um deck bem decente baseado na carta que você mais gosta. Eles tentam montar com basicamente a melhor estratégia possível pra aquela carta, onde ela se encaixaria melhor. Então pra você que é fã de card game, o jogador mais casual, Marvel Snap é uma excelente pedida até nos dias de hoje. E junto disso, pra você que é fã de retro games, a Capcom lançou uma coletânea muito maneira, com vários jogos da franquia Marvel vs Capcom, com jogos de luta retro, jogos muito legais pra você que cresceu vendo isso nos arcades, mas mesmo você que não jogou isso na infância, tenho certeza que você vai se divertir, pois são excelentes jogos, cara. Se você quiser conferir mais sobre essa coletânea de Marvel vs Capcom, tem um vídeo aqui no canal mostrando mais dela, e eu vou deixar ele aqui no card e no fim do vídeo pra vocês poderem conferir, demorou? Agora, pra você aí que é fã de Hero Shooters, jogos ao melhor estilo Overwatch, agora no fim de 2024 estará sendo lançado o Marvel Rivals, jogo muito legal que já tivemos a oportunidade de testar aqui no canal, tem algumas gameplays caso você queira procurar aqui por Marvel Rivals, mas um jogo bem sólido que a Marvel vai entregar, e que eles conseguiram trazer uma diversão muito grande, e que deve ser completamente gratuito, cara. É surreal tudo que eles têm feito com as suas franquias, tá? Tá sendo bem legal de acompanhar. Ainda mais porque existem outros projetos que já foram anunciados, e devem chegar no futuro, com alta expectativa em cima deles, como principalmente o jogo do Pantera Negra, e também um jogo do Homem de Ferro, ambos sendo feitos pela EA. Eu sei, dá um certo medo, mas vamos esperar que dê tudo certo, afinal temos os Star Wars aí, Jedi Fallen Order, e Jedi Survivor, que é a sequência, que são jogos bem legais. Então o momento e o futuro da Marvel dentro dos games, parece bem promissor, cara. Como eu falei, tem uns flops a la Avengers, por mais que eu tenha me divertido, e jogado mais de 100 horas desse game. Claro que vai ter algumas pérolas, como eu citei anteriormente, além de alguns que eu acabei nem fazendo menção, como o Marvel Ultimate Alliance 3, que é muito, muito bom. É incrível, que infelizmente ele é exclusivo de Nintendo Switch, e também talvez o Marvel Midnight Suns, que é um jogo aí de estratégia, usando cartas também, mas que é muito divertido, e é bem legal, tem uma história muito maneira. Então tem vários e vários exemplos, de como a Marvel está mandando muito bem, no mundo dos games, com essa estratégia, de espalhar ela, por todos os locais, seja nicho, seja jogos mais populares, e tudo mais. Mas conta aí pra mim, clã, o que vocês têm achado, do momento da Marvel nos games? Qual o seu jogo favorito? Bora trocar uma ideia sobre isso, nos comentários, que eu quero saber a sua opinião. E não esquece, de já deixar um like aqui nesse vídeo, para dar uma força para o canal. E caso você seja novo por aqui, se inscreve, para fazer parte dos dragões, e não ficar de fora de nenhuma novidade, demorou? Muito obrigado por tudo, clã, eu vejo vocês em breve, valeu, falou, e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho